Uma história terrível aconteceu com essa jovem que a gente está vendo aí nas imagens. A gente vai explicar tudo para você. Ela estava desaparecida, foi encontrada, mas estava concretada, gente, na parede. Isso mesmo, já joga os detalhes. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil a sua inscrição, é só clicar no botãozão vermelho. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Claro, gente, nossos sentimentos aos amigos e familiares da vítima. Informação foi dada agora há pouco pelo G1. Familiares procuravam pistas sobre o desaparecimento da jovem Maria da Glória Rodrigues. Joyce Maria da Glória Rodrigues tinha 25 anos. A Joyce estava desaparecida na região do litoral de São Paulo, São Vicente. Foi encontrada, gente, concretada numa parede. A Joyce tinha sumido após visitar o avô. E a família tinha dito que a última notícia que a família recebeu foi quando a moça estava num ponto de ônibus. A polícia agora investiga quem teria feito isso com a Joyce. Que horror. Até a próxima conexão.